Como eu disse, minha palavra não faz curva, é papo reto. Pra mim, o certo é certo, o errado é errado e acabou. Não tem como o cachorro mijar no poste, entendeu? Não tem. Tem, tem, tem. O cachorro mijar no poste tem. Não tem como o poste mijar no cachorro e nem banana engolir o macaco, pombas. O que é certo é certo, que é errado é errado, entendeu? E quando acabar o errado sou eu, ah, vá chupar o almeio. Nem disse a senhora lá, vai processar, vai no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Municipal, no Ministério Público Federal, no Escambal, nos caras de asa. Tá? Vamos ver quem tá errado e quem tá certo. Eu só vou errar quando eu entrar dentro da tua intimidade, da tua empresa privada, da tua residência. Aí eu tô errado. Olha aqui, ó. Já estou aqui no final da Avenida Brasil. Ali já é a BR. A BR. Zum! Passou um carro. Entendeu? Agora olha aqui. Esse aqui é o Batagal, cara. Quem merece. Entendeu? Você veja aqui as residências. Bem organizadinho. E aqui é essa zona, cara. Essa maçaroca, essa suruba do cacete. Entendeu? Aí em vez de uma pessoa vir limpar o que é dele, vem ameaçar de processo. Vai processar. O diabo. O tinhoso. O gramulhão. Aquele um que tem um par de chifre e acha que é diabo. Mas na verdade é o chifre. Então tá aí, ó. Aqui, ó. O último lote, beirando a Avenida Brasil. A responsabilidade não é da Prefeitura Municipal, é dos proprietários. E mais uma vez, proprietários. Nós temos um índice bastante alto com pessoas picadas pelo peçonhento, que é o escorpião. Então tenha piedade, cara. Tenha clemência. Faça qualquer coisa. Meta o veneno. Manda alguém. Ó, tem gente que precisa trabalhar aí, ó. Entendeu? Paga alguém pra vir limpar. Mas não deixe aquilo que é teu abandonado próximos aos outros, não. Então, isso não é legal, cara. Isso não é bacana. Olha, eu não posso ficar indo atrás de terrenos desdeixados pelos proprietários. Porque se não, são tantas as denúncias que eu recebi que me-ze-re-córdia. São muitas. São dezenas ou centenas. Então o que eu posso fazer é que eu passei alguns terrenos aqui. O primeiro foi lá, próximo ao DETRAN, logo ali em cima. Estou aqui na Brasil. E eu prometi que voltaria lá. Lá foi um órgão estadual voltado para a agronomia. E agora estou aqui. Onde eu vi, tem essa senhora, tem a lanchonatinha aqui. E aqui ao lado, assim, nessa situação. Aonde ela já matou uma cobra cega e não conseguiu matar uma coral que saiu voada, a coralzinha. A coral só faltou andar de patinete. Então eu conversei com a proprietária desse terreno, que tem uma empresa ao lado ali. Lembra? Na quarta-feira, retrasada. E ela falou para mim que havia passado um veneno. Então quarta-feira eu volto aqui porque, após seis dias do veneno passado no mato, o mato morre. Só que está verdinho, saudável, pra caramba. Oiê, ela não vai falar comigo de jeito nenhum. Eu vou avisar que eu não admito o vírus da minha vida. Não, você não admite. E você admite um terreno baldio, cheio de mato, ao lado da casa de uma pessoa? E você está contrangindo uma pessoa ali. Então vem falar, isso, estou aqui na rua. Vem falar comigo. Estou aqui na rua, vem falar comigo. Tá. Você tem medida protetiva contra... Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a limpeza do terreno, minha senhora. Mulher, está errada, quer ter razão. Está errada, quer estar certa. Você está errada. Você pode chamar Ministério Público, Governo Federal, Governo Estadual. Você está errada. Simplesmente assim. E se pelo menos eu recebesse com educação... Primeiro, mentiu. Mentira não é coisa de Deus. É do satanás. É do capeta. Entendeu? Não precisa mentir. Podia falar pra mim, olha, Cláudio, num momento eu não limpei, mas vou limpar. Agora, não, já passei veneno ali. Não passou veneno. Aí vem com estupidez, eu vim aqui pra conversar com ela. Estou constrangindo ela. Mas eu vou... É o fim da rosca, cara. Eu nem vou falar aqui com a proprietária do estabelecimento ao lado do terreno abandonado. Porque não há nem necessidade, tá? Pra não prolongar muito. Mas é o fim da rosca. É pra arrancar, tá tudo a toca, picar pau do toco, fazer boi voar, arrancar... Sartar o botear do morso. Quebrar o talo do quiabo. Tortar o pescoço da girafa. Enfim. Não pode, errado, querer estar certo. Aí vem me ameaçar e vai me processar. Vai processar o capeta. Pode ir pra onde quiser. Ministério Público, Municipal, Estadual, Federal. Eu não constrangi, não entrei na empresa que é privada. Respeito. Não entre em propriedades particulares. Nem havia necessidade, por isso que eu não entrei. Agora vem maltratando, estou constrangindo ela. E ela, não está constrangindo? Você está se sentindo? Ela disse que está com a medida protetiva. Vou ter que falar um pouquinho aqui. Está com a medida protetiva contra você. Isso não me interessa, não é sobre isso que eu vim aqui. Nem quero saber sobre isso. A medida protetiva não tem nada a ver, é o outro caos. Eu quero saber... É, porque é ela. Que ela não está. Ela foi amaseada com o pai daquela lá. Aí é um problema de família que também não me interessa. Sim. O que me interessa é que a situação do terreno abandonado aqui... E ela poderia limpar, sim. Não limpa porque não quer. É, falou que ia limpar, não limpou nada, certo? Agora tendo escorpião, está tendo até caranguejo, está tendo cobra, dentro do quintal. Falou que ia limpar, não limpou porra nenhuma. E sob medida protetiva. Não fala porra, não, mulher. É uma televisão, caralho. Sim, e não falou, foi a nada, entendeu? Não limpou, foi a nada. É, ela falou para mim que havia passado veneno. Eu estou tomando aqui errado. Bichô, a nossa passagem é muito rápida aqui nessa dimensão de vida carnal e espiritual. Aquela pessoa que precisa mentir para ter essa rápida passagem por aqui, não está mais comunada com Deus. É simples assim. Então tá, vamos... O que eu posso fazer? Vou pegar uma enxada e vou capinar ali para você. Vou fazer isso aí? Vou. O negócio é fazer isso aí, né? Porque é pelo jeito que o negócio está feio, né? Olha, quem quer capinar comigo? Vamos a enxada aí. E vem junto comigo. Vamos nós dois capinar. Eu vou te falar, viu? É para cair... Os braços do corpo. Vamos para outro lugar. Eu aproveitei que passaria. E vou lá. Agora, gente, não dá para mim ficar atendendo a todos que ligam, reclamando e se lastimando por terrenos baldios abandonados. Porque são demais. Aí eu ficaria o mês inteiro, semana inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, só fazendo reportagens sobre este assunto. A gente não pode. São tantos assuntos que nós temos para darmos também a atenção. Agora, você que é proprietário, saiba que só no Mato Grosso do Sul tivemos 3.025 casos de pessoas que foram picadas por um escorpião.